Aquele que foi teu fiel jardinheiro Seus olhos parece que vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem força pra se levantar Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto selou com carinho Agora só me causa lágrimas de dor Durante tanto tempo gostes tão belas Possui o perfume do mais puro amor Porque deixaste que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardinheiro Seus olhos parece que vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro cultivou a terra Cantou com amor e o jardim florim Os crentes são a plantação do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desviado é a flor que caiu O vento do mundo é o que não presta O bom jardineiro Soprou na flor até que a destruiu O bom jardineiro espera ainda 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 Legenda Adriana Zanotto